Fala galera, eu sou do Zoi e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Se liga no style do maluco, véi. Eu tô parecendo um fucking ninja, véi. Mano, só faltava uma espada aqui, véi. Olha só. Mano, eu pareço o Kakashi, tá ligado? Do Naruto. Mano, mano, tô muito, muito da hora, véi. Tô com muito estilo. Eu tirei minha roupa de férias, meu chapéuzinho de férias. E agora vamos voltar aos trabalhos. Os trabalhos de assassino. Por isso que eu tô vestido assim. Olha só, véi. Mano, fiquei muito bem, véi. E só tem o que aqui a mais? O que que tem aqui? Só o cabelo e essa máscara no rosto. Só isso já me deixou top, véi. Nossa senhora. Ó o estilo. Ó o estilo. Mas vocês tão... Já tô vendo que tem gente com inveja aí. Já tem gente com inveja aí. Imagina só se eu tenha espada, véi. Eu tô querendo uma espada. Só que essa espada é cara. Isso que é o problema. Pra gente ficar bonito, sai caro, tá ligado? Ó, essa espada aqui que eu quero, ó. Se liga só. Maluco. Aí eu vou parecer um ninja, véi. Aí eu vou parecer um ninja de verdade. Aí, mano. Aí acabou, véi. Quando eu conseguir isso aqui, vou ficar lindo. Só que, ó. Ó o valorzinho da bagaça. 9 milhões. Só pra fazer. É, pra ficar bonito precisa de dinheiro, né? Inclusive, antes da gente começar aqui as coisas desse vídeo ou mais essa gameplay aí. Eu queria agradecer a todo mundo que deu like, que viu, que assistiu, que comentou no vídeo lá onde eu mostrei meu rosto, certo? Porque, mano, o vídeo já passou das 6 mil visualizações. Já passou dos mil likes, mano. É muita coisa, véi. Muita coisa. Ainda mais que um canal pequeno. Eu acho que é muita coisa. Então, muito obrigado a todo mundo. Inclusive, mano, o pessoal até agora tá comentando lá, zoando. Falando que eu tava dublando meu pai, não sei o quê. Aí eu fui lá no Facebook, no grupo do Facebook do Ragnarok Mobile. Aí tinha uma zoeira lá. Ah, eu tô de olho nessa zoeira aí, mano. Eu tô de olho, hein? Mas não tem problema. A maioria das zoeiras aí é uma zoeira tranquila. Uma zoeira que até eu dou risada, certo? Então, não tem problema. Realmente foram poucas, assim, aqueles hatersinho do c*** aí, né? A maioria foi uma zoeira engraçada que eu fiquei chorando de rir. Então, mano, muito obrigado aí a todo mundo que se envolveu, que gostou, que comentou, que compartilhou, que deu like e tudo mais. Muito obrigado mesmo. Mas vamos lá, que hoje eu quero aqui mostrar algo pra vocês, pra vocês não fazerem a mesma cagada que eu fiz, certo? Por que a mesma cagada? Como vocês sabem, eu tô tentando melhorar todos os equipamentos do meu personagem. Desde aquele vídeo lá, que eu falei que passaram dos limites com os assassinos, eu tô tentando melhorar os equipamentos do meu personagem. Tanto que eu peguei aqui um esqueleto arqueiro estrela, consegui dropar uma minouros, uma outra card minouros. Tentei, alguns vídeos atrás aí, encantar os anéis e a arma. Não consegui nada muito bom, mas eu tentei encantar o anel e a arma, que são itens que me faltam aqui de um belo do encantamento. E aí, o que acontece? Eu fico participando do leilão, certo? Eu olho aqui no exchange e participo de diversos leilões, porque como eu fico atrás de anéis com um bom encantamento e tal, porque eu não consegui encantar o meu, então eu fico aqui de olho. Pá, vou olhando, tem algum encantamento? Tem algum encantamento bom? Não? Tudo ruinzinho? E fico de olho. Até que ontem eu tava aqui de olho e realmente não tinha. Não tinha nenhum anel bom, não tinha nenhuma arma aqui boa o suficiente pra eu dar um lance. Só tinha as armazinhas normais e tal. Até aí, tranquilo. Até que eu vim aqui nas armaduras e vi uma tights, certo? Uma tights eslotada. E falei assim, ela tava 12 milhões. Eu falei, nossa, que bacana isso aí, velho. 12 milhões, deve ser boa. Aí eu dei uma olhada, realmente, uma tights boa. Uma tights muito boa, por sinal. E aí eu fui lá e dei um lance. Porque era parecida com a minha. Era só um pouco melhor que a minha. Como vocês sabem, a minha era essa daqui, ó. 16 de ataque, 5 de força e 5 de ignore death e max HP. Ela é um pouco melhor que a minha, então eu falei, vou dar um lance, né? Se eu ganhar, que eu acho difícil, porque eu não ganho leilão nenhum. Eu vendo a minha e perco ali uns 2, 3kk e tá beleza. Porque eu vou ganhar o dessa daqui. Que no caso, é essa tights aqui que eu comprei. Que ela dá damage reduction 3. STR 5, que é o mesmo STR. Ataque 21, que é um pouquinho mais alto que o da minha tights antiga. E ignore death 10%, que é 5% a mais de ignore death do que a minha tights antiga. Até aí, show. Ganhei o leilão. Como vocês podem ver, eu tô com a tights aqui. Ganhei o leilão. E aí, aqui, ó. A tights custava 12 milhões. Aí eu falei, beleza, maravilha. Vou vender a minha, né? Vou recuperar meu dinheiro. Vou ter gastado uns 3kk pra melhorar a minha tights. Quando eu vou ver minha tights, quanto que minha tights vale? Não vale nem 4 milhões. Não vale nem 4 milhões, véi. Olha a diferença de preço por causa de 5 aqui de ignore death, véi. É muito... Mano, é muito caro pra pouca coisa, véi. Muito caro pra pouca coisa. Gastei todo o meu dinheiro, véi. Não tenho mais dinheiro pra anel. Não tenho mais dinheiro pra nada. Gastei tudo na tights, véi. Tô desacreditado disso, véi. Tô desacreditado disso. Não acredito que... Mano, eu joguei todo o meu dinheiro fora com isso. Agora eu fiquei sem dinheiro nenhum. Pra tentar os leilões de anel. Realmente decepcionante, véi. Bom, mas eu acho que eu recupero. Vai demorar um pouco, mas eu vou recuperar esse dinheiro. Inclusive, eu vou pôr essa tights aqui já pra vender. Se alguém quiser comprar aí... Provavelmente você já vai ter passado da hora. Mas... Se por acaso ninguém comprou, eu vou pôr de novo pra comprar. Então, se alguém quiser comprar uma tights aí com 5 de ignore death... Tá lá no leilão, beleza? É nóis. Valeu. Comprar lá. Bom, mas ó. Seguinte. Tem muitas pessoas também me falando... Porque eu fiz aquele vídeo falando que o pessoal passou dos limites com o assassino. Aí eu fui lá e mostrei o meu ataque no... No Orc Hero. No andar 50. Certo? E depois disso eu não falei mais nada. Não fiz mais nada. E não mostrei mais nada do meu personagem. No caso, mais nada do dano dele na Endless Tower e tal. Eu queria aproveitar agora que eu mostrei aqui um pouco dos itens que eu peguei de diferente. Obviamente eu ainda estou sem duas minouras. Ainda estou com uma minoura. Mas eu queria mostrar pra vocês já como é que tá a evolução, né? Porque vocês viram lá. Que eu fiz uma análise do meu assassino. Viu algumas cartas que eu teria que ter. Alguns itens que eu teria que ter. Eu consegui um pouquinho deles. Bem pouco mesmo. Não consegui muito. Mas eu queria já mostrar a evolução pra vocês. Porque muitas pessoas me perguntam como é que tá a evolução e tal. Então eu quero mostrar pra vocês a evolução. Eu vou tentar usar buffs os mesmos que eu tava usando lá no outro vídeo. E eu vou ter que achar também um Orc Hero no andar 50. Pra ser compatível com aquele vídeo. Senão fica muito desigual. Por exemplo, se eu for no andar 70 agora. Vai ficar desigual. Porque o MVP vai ser mais forte e tal. Vai ter mais defesa e tal. Mais HP. Então eu vou tentar achar primeiro um Orc Hero no andar 50. Pra gente poder mostrar aí como é que tá a evolução. Certo? E eu também vou ter que fazer uma buildzinha aqui pra Sonic Blow. Porque eu tô utilizando uma build que eu uso mais o Double Attack do que o Sonic Blow. Pode ver aqui ó. Double Attack, Twin Blade e o Sonic Blow tá aqui no 10. Então eu tô utilizando mais o Double Attack. Porque eu acho que o Sonic Blow é mais pra um Burst assim ó. Pra dar o último Hit, entendeu? Por isso que ele tem que ser alto. Pra dar o último Hit. Mas eu ainda não tenho todos os Jobs que eu preciso pra colocar aqui ele no 15. Por isso que eu tô usando mais o Double Attack. Mas pra isso que eu vou mostrar. Precisa estar com o Sonic Blow. Pra ser igual o da outra vez. Certo? Então eu vou mudar também a build aqui. Pra poder fazer esse teste. Já tô com tudo aqui. Agora é só ir lá testar. Primeiro deixa eu criar uma parezinha. Senão eu não posso entrar, né? Vamos lá testar. Essa semana eu ainda nem subia muito a Endless Tower. Ó, vamos entrar aqui no andar 50. Que é o mesmo level, certo? E eu tô com os mesmos buffs. No caso... Ih, caraca. Não, vamos sair. Vamos sair. Não quero ele aqui não. Porque eu ainda vou me buffar. Não quero dar um dano sem buff. Porque pelo que eu me lembro. Eu estava tirando 260k do Orc Hero. Certo? Com todos os meus buffs. E mais alguns buffs de comida. De força. De Slow Attack. Tá aqui e tal. Então eu quero testar com esses mesmos buffs, certo? Pra ver se melhorou alguma coisa ou não. Eu tirava 260k. Olha, eu não testei mais essa build, hein? Eu espero que tenha melhorado. Senão vai ser aqui um vexame em rede nacional. Simplesmente um vexame em rede nacional. Aí eu uso o Prestigeon Stone. E eu acho que era só isso. Eu acho que era só isso. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui o Stay Alert. Vou focar o Orc Hero ali. E eu não coloquei pra atacar, tá? Eu só quero ver o dano. Então se eu morrer é por isso, hein? Vamos lá, vamos lá. Um Orc Hero aqui. Já, ó. Poison. E... Eita! 500k, velho. Olha o tanto que melhorou, mano. 515k, mano. Nossa, vou até... Mano, nossa senhora, velho. Nossa senhora, maluco. Caralho, o maluco é brabo. Porra. 500k. Vamos no outro. Vamos no outro. Orc Hero, chega aí. Chega aí. Vamos testar aqui, ó. Toma. Eita, maluco. 500k. Mano do céu. Falta pouco, rapaz. Falta pouco pra chegar naquele 1 milhão, hein? Falta pouco. Eu acho que se eu conseguir usar o anel aqui e colocar minha segunda Minorus, eu acho que eu chego no 1 milhão sem os buffs de Priest. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou ir buscar meu Priest e eu vou tentar subir a... Mano, vamos ver até que andar eu consigo subir. Só eu e o Priest. Vocês viram ali que eu parei no andar 59, né? Vamos ver até onde eu chego agora batendo desse jeito. Vamos ver. Se inscreva no canal 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 Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis E aí E aí E aí